Meu querido amigo vereador Lucas Aribé, prazer em cumprimentá-lo, tudo bem Lucas? Tudo bem Fábio, satisfação imensa estar aqui com você mais uma vez. Querido Lucas, antes de nós falarmos sobre o projeto de sua autoria no que se refere à cota para pessoas com deficiência em cargos comissionados, eu queria que você me contasse um pouco sobre as CPIs. A gente cobrava muito CPI da saúde, CPI do lixo, saíram as duas de vez, mas vocês estão na bronca por quê Lucas? Veja só, primeiro é bom esclarecer para a população que a CPI do lixo, que foi implantada agora, juntamente com a da saúde, essa do lixo não foi por força e vontade da mesa diretora da Câmara, foi atendendo à exigência judicial. Inclusive a mesa já recorreu para as instâncias superiores. Mas essa CPI foi implantada com a escalação de um time, como a gente diz no futebol, né Fábio? Que, no meu entender, não vai ser muito boa para o que se quer apurar, né? Que são as irregularidades, supostas irregularidades, a questão da utilização do dinheiro público. E aí você tem numa CPI o líder do prefeito, nada contra, nada contra o líder do prefeito, mas sim a presença dele enquanto líder do prefeito ali. Como é que ele vai apurar o poder executivo, do qual ele é líder, né? Além dele, nós temos dois outros vereadores que assinaram o requerimento, depois quiseram retirar a assinatura, depois votaram contra a implantação da CPI e estão escalados na CPI. Então, dos cinco, apenas um foi quem votou a favor, que foi o vereador Elber, o autor do requerimento. Então, veja, eu não vejo com bons olhos essa CPI do lixo, ao contrário da CPI da saúde, que no meu entender foi bem melhor escalada, é uma CPI mais neutra, mais isenta, e eu vejo mais sucesso nela do que a CPI do lixo. Olha, a informação ainda sobre essa questão da operação que está acontecendo agora, a informação é que Sérgio Viana, um dos irmãos do deputado Robson Viana, foi preso nesta operação que está acontecendo agora. Qualquer momento, mais informações com imagens. As nossas equipes estão todas mobilizadas para trazer para você a informação precisa e concreta. Você disse que a CPI da saúde, ela teve uma divisão mais, digamos assim, justa, mas a do lixo não. Você acredita, já se pode falar em pizza ou se acha muito cedo ainda? Porque mesmo a CPI, digamos assim, vai ter um relatório que a CPI vai votar e vai aprovar ou não, mas ela é pública. Por exemplo, Lucas Adibé, você não é membro de nenhuma delas, não é isso? Você não é membro, mas nada impede de você participar das reuniões, ter acesso aos documentos, enfim. Mas você acredita que mesmo com essa publicidade das sessões vai dar em pizza? Olha, com relação à CPI do lixo, eu não acredito no sucesso dessa comissão, certo? Pela escalação, pela forma como foi feita, certo? Inclusive, parte da imprensa divulgou antecipadamente, no dia 9 de março, a gente já sabia quem ia ser, quem seriam os integrantes da CPI. Quer dizer, a sessão foi agora, foi terça-feira, mas na sexta-feira anterior, já tinham os nomes sendo ventilados na mídia. Então, eu acho que isso é um desrespeito ao parlamento, desrespeito aos parlamentares, certo? A gente pergunta aos colegas, houve almoço, houve reunião? Não, não, não estou sabendo, não participei de reunião nenhuma. É isso que é sempre dito, né? Então, eu não vejo sucesso nessa CPI do lixo, espero que minha língua seja queimada, sabe? Mas, estou sentindo cheiro de pizza. O povo entender, quando é que começam os trabalhos, quanto tempo dura, como é que funciona a CPI? Então, essa CPI vai começar, segundo o presidente da Câmara, na sexta-feira, os vereadores já vão se reunir para iniciar os trabalhos, para eleger o presidente e o relator de ambas as CPIs, e elas têm um prazo de 90 dias para concluir os trabalhos. CPI tem poderes, vereador, de requisitar documentos? Sim, tem poderes requisitar documentos, né? Inclusive, de requisitar qualquer documento, de ouvir, testemunhas, né? De fazer todo o levantamento. É como se fosse um inquérito policial. Exatamente. A escolha do relator é na sexta-feira, quando instala a CPI? É, segundo informações... Quem escolhe o relator são os membros. São eles lá, são os cinco membros vão escolher o relator. Se as duas CPIs está 4 a 1, o relator vai ser alguém ligado ao prefeito. É, é o que tudo indica, né? É, não tenha dúvida. Agora a gente fica triste, Fábio, porque o presidente fala tanto em proporcionalidade de partidos. A gente vê na CPI do lixo, por exemplo, o PSDB só tem um vereador na casa, que é o doutor Munoel Marcos, e ele é titular. Vocês queriam que fosse pelo menos 3 a 2? Se fosse 3 a 2, ou que pelo menos desse espaço a algum membro da rede, porque a rede de sustentabilidade está se colocando como um partido neutro, né? Nem situação, nem oposição. E a rede está apenas na suplência. Por que não dar um cargo titular para a rede, em detrimento, por exemplo, do doutor Munoel Marcos, que é o único do PSDB, olha, para que fique bem claro, eu não estou sendo aqui contra o vereador, contra a pessoa, nada disso. Mas, se é questão de proporcionalidade, que a gente faça aquilo que seja mais correto. Pergunta que o telespectador mandou agora. Lucas Ariber, vai continuar no PSB ou vai para a rede? Não, vou continuar no PSB. A janela agora aqui... A janela só para deputados. Só, as pessoas estão acompanhando. Mas se fosse para o vereador, você pensou nessa hipótese, não? Isso não existe, né? Então, não preciso nem pensar. Seu partido é o PSB. Agora, emendando aí uma coisa com a outra, você defende a pré-candidatura de Valadares Filho ao governo? Olha, eu defendo... Ou você defende que deve haver um entendimento aí nas oposições? Eu acho que ainda está muito cedo para qualquer definição, né? Os políticos estão conversando, a gente percebe muitas conversas, horas sinaliza para um lado, horas para outro. Então, ainda há muita indefinição, né? Sempre deixa para depois do carnaval, mas eu acho que vai ser bem depois, viu, Fábio? Já passou o carnaval, agora é depois da Semana Santa. Depois da Semana Santa é depois de São João, mas depois de São João não tem mais jeito. Enquanto houver uma data comemorativa, um feriado, uma coisa, vão propelando. O Lucas, é apenas uma correção que a nossa produção está me passando. A prisão de Sérgio Viana, irmão do deputado Robson Viana, não é relacionada à festa de carnaval, como eu disse, e sim à operação Caça Fantasmas. Daqui a pouco, ainda na edição do Balanço Geral, nós vamos ter mais informações. O negócio está pegando, né, Lucas? Está pegando, a gente ouve aí várias denúncias, né? E esperamos que seja tudo isso apurado e se alguém cometeu algum crime, que seja punido conforme a lei. Você pretende apresentar ou já apresentou um projeto que cria cotas de cargos comissionados para pessoas com deficiência? Nós demos entrada já na terça-feira, agora. Foi justamente nesse dia tumultuado de CPI. Nessa confusão toda? Nessa confusão toda. São necessários, né, Fábio conhece oito assinaturas, a gente teve 16 para apresentar o nosso projeto de emenda à lei orgânica. Então, justamente para que qualquer gestor, né, qualquer prefeito que esteja no comando do município, dos cargos comissionados que ele deve nomear, claro, ele reserve 1%, no mínimo 1%, para pessoas com deficiência. Vocês sabem muito bem que nós temos várias pessoas com deficiência já formadas, que têm conhecimento, que têm estrutura para trabalhar, em qualquer emprego, né, porque não um emprego público, privado. E a legislação hoje já ampara em nível privado. As empresas têm que cumprir a cota a partir de 100 funcionários. O emprego público só se consegue através de concurso, já tem as vagas, né. E essa ideia dos comissionados não é só minha. Nós estamos trazendo de outros estados, a exemplo de Goiás, que foi onde eu me inspirei com o deputado estadual Francisco Júnior. E aqui em Sergipe já conseguimos o apoio do deputado Geórgio Passos, que, inclusive, protocolou também na Assembleia um projeto, a PEC, no caso dele é PEC, o nosso aqui é a emenda ali orgânica, e ambas já estão em fase de tramitação. Ok, querido Lucas, muito obrigado por ter vindo aqui. Vamos aguardar, a imprensa toda vai acompanhar as CPIs, tanto a da saúde como a CPI do lixo, né. Enfim, sessões públicas, todo mundo participando, todo mundo acompanhando, e parabéns pelo projeto de inclusão de pessoas com deficiência, no número de cargos comissionados indicados por qualquer que seja o prefeito. Um abraço para você, querido. Um abraço. Muito obrigado. Sempre as ordens. Muito bem, Lucas estava invocado com esse negócio da CPI, mas, segundo ele, não acredita muito na CPI do lixo. Na da saúde, acho que vai, você acha que vai chegar a algum lugar, né? Acho que vai avançar, sim. Muito bem. Olha, obrigado ao querido amigo Lucas Ariber, atuante vereador da capital sergipana.